Da série Churrasco e Bom Chimarrão, olha o burro amarelo aí, gente! É, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar dessa cervejaria aqui, Yellow Dunk, que foi um presente do nosso amigo André, que viajou para a Grécia há pouco tempo e nos trouxe essa belezura da cervejaria Santorini. Uma Belgian Grandier com 5% de ABV, 19% de BU e que o André colaborou com a gente aí. É, uma cerveja aí que parece ser bem bacana, um rótulo bem bonito. É isso aí, galera! A Santorini Bril Company, fundada em 2011 por quatro amigos cervejeiros, tem uma das suas curiosidades que ela utiliza lúpulo, trigo e cevada provenientes da própria ilha. Que legal! Legal, né? E o malte é importado da Bosnia. Bosnia? Bosnia! Caraca! Bosnia! Cerveja na Bosnia. É, essa cervejaria Santorini, que é da região da Mesogônia, na Grécia, é a casa tradicional da vinícola da ilha, né? Então, da indústria vinícola da ilha. Quebrando o paradigma, né? Pois é! Uma outra curiosidade é que no rótulo deles, eles têm a imagem do burrinho, que é uma tradição da região, né, Renato? Fala aí, Sérgio. É, essa tradição que se faz necessária devido às suas escarpas. O que seriam escarpas? Ah, cara, fala essa parte. Essa é a cidade, é o seguinte, ela é formada pelo vulcão, né? Erupção de vulcãs, de vulcões. Inclusive, ainda tem vulcão antievular. E aí ela vai formando essas escarpas e tem pontos altos e baixos. E muita escadaria. Qual a função do burrico? Carregar pessoas e até mudanças. Já que muitas vezes não sobe carro e ele também não tropeça. Ele consegue se equilibrar bem nas escadas. É, mas depois dizem que burro é burro repetido. Lembrando que esses burricos aí, eles têm cuidadores que estão sempre analisando as necessidades deles. São bem tratados. São bem tratados, ok? É, pessoal. Então, o nosso canal já falou bastante desse estilo, né? Belgian Blond Ale. Ela, pra melhor serviço, tem que ser de 4 a 6 graus. A gente vai utilizar o copo hoje Coringa, que é o nosso sommelier. Mas o copo ideal seria a tulipa. Então, vamos abrir essa belezura. Só tem duas por conta da viagem, né? O André já traz coisa pra caramba na mala. É, escala interna, aí você sabe como é que é, né? Tem o limite de peso. E uma cerveja que harmoniza com uma mochila pra você viajar por esse mundão de Deus afora aí. Já que a gente comentou sobre a viagem dele, né? É, isso é tudo a ver. E com um belo churrasco grego. Churrasco grego que lá tem o nome que eu não sei agora. É. E também tem saúde em grego que eu não sei falar. E ligeiro. Cara, que estiloso, hein? Saúde. Saúde. É, parede naikos. Olimpiakos. Rapaz, eu vou pegar a palaqui. Ah, eu vou começar falando dela. Classicona, né? É, cara. Eu gostei da cerveja. Ela tem 5% de álcool. Realmente é imperceptível. Você bebe e não consegue sentir aquele calorzinho. A cerveja bem... Preenche a boca, né, cara? É... É bem aveludada, digamos assim. A espuma dela é bem densa. Ela tem uma espuma de boa persistência, inclusive. Tá aqui até agora. Bem bacana. Cara, sabor... Sabor bem frutado também. Gostei. O aroma dela é sensacional. Tem um pouquinho de cítrico nele também. É... Frutas amarelas, inclusive. Pô, pra mim é nota 10. Obrigado aí pelo presente, André. E todas as vezes você viajar... Já que você viaja pouco, né? Só que não. Pode trazer mais cerveja pra gente aí. Fala, Renato. E vai falar aí. Cara, é... Isso aí. Bem classicona, cara. Gostei. Cerveja equilibrada. Realmente, a primeira palavra que vem à mente que você bebe é a aveludada. A aveludada e a carbonatação dela. Que não disse a desejar. Então, tirando a média do equilíbrio dela, ela vai ficar com uma 9.9. Hum... 9.9. Então, eu achei essa cerveja... Concordo com você. A primeira coisa que vem é o equilíbrio da cerveja, né, cara? Ela tem um amargor. Não é persistente essa amargor. Não é... Residual é muito baixo da amargor dela. Malte, eu não sinto. Deve ser um malte neutro aqui que deve ser usado. Um malte da Bosnia, cara. Então, assim, é uma cerveja que... Também é uma cerveja refrescante. Ela chega assim, um pouco de média efervescência, tá? Eu gostei da cerveja. A cerveja, pra mim, é nota 9.6. Legal. Isso aí. Lembrando a vocês que tudo isso é por conta da temperatura de serviço. De serviço que consegue proporcionar essas sensações. É isso aí, pessoal. Não esquece aqui de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Acionar a notificação. Vá no nosso Instagram também. Lá você vai encontrar fotos de cerveja que a gente vem beber durante a semana. Isso aí. Promoções, parceiros. A gente tá completando três anos daqui a pouquinho. E vai ter bastante sorteio bacana aí. Beleza? Então, se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Não suma do burro. Não suma do burro corizado, hein? Tchau, tchau.